Olá meus amigos internautas, eu sou o Lennon e deixe o seu like para ajudar o canal na mirra do futebol a crescer. Torcida do Grêmio invade o estádio, quebra equipamento do VAR após derrota para o Palmeiras por 3x1 na tarde deste domingo dia 31 de outubro. Tricolores promoveram atos de vandalismo após o time levar 3x1 do Palmeiras. Torcedores gremistas e palmeirenses brigam nas arquibancadas e estacionamento foi invadido. Cenas de guerra após o jogo contra o Palmeiras na Arena Grêmio. Fracasso em campo, vandalismo fora dele após o Grêmio perder de virada por 3x1 para o Palmeiras. A torcida tratou de aumentar o vexame na tarde deste domingo, indignados torcedores gremistas saíram de trás do setor que fica as organizadas na Arena e invadiram o gramado, quebraram equipamentos de fotógrafos, destruíram a cabine do VAR. Os vândalos também acessaram os estacionamentos do time e houve novo confronto com a Brigada Militar. Segundo a Procuradoria do STJD, o Grêmio será denunciado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e pode perder até 10 mandos de campos no Brasileirão se for punido. E tão logo acabou a partida, os tricolores entraram no campo e começaram a destruir o que viam pela frente. A delegação do Palmeiras entrou para o túnel do estádio com medo de agressão. Passam a ser elogios assim que não... né? Estão quebrando a cabine do VAR, né? Não, estou vendo, estou vendo. O meia Rafael Veiga, eleito craque do jogo, abandonou a entrevista no gramado e correu para os vestiários. Os torcedores foram até a cabine do VAR, depedraram a estrutura, acrílico e equipamento que exibe as imagens ao árbitro no gramado, foram destruídas. Enquanto isso, torcedores do Palmeiras e Grêmio brigavam nas arquibancadas. Divididos por uma separação nas arquibancadas, eles trocavam socos pela parte lateral. Socos de pontapé da divisória, em seguida foram contidos por seguranças. O VAR foi decisivo no confronto. Foi graças ao vídeo que o pênalti de Thiago Santos em Marcos Rocha acabou marcando o primeiro tempo, o lance que resultou no empate do Palmeiras. Nos minutos finais do jogo, o árbitro de vídeo anulou, o que seria a igualdade do Grêmio por impedimento do atacante Elias. Com o resultado, o Grêmio soma 26 pontos e está em penúltimo lugar no Brasileirão. O tricolor volta a campo nesta quarta-feira quando enfrenta o Atlético Mineiro. A partida válida pela última rodada do primeiro turno será disputada às 21h no Mineirão. Torcedores, gremistas, não é o caminho em quebrar, fazer baderna, xingar os jogadores. Esse não é o caminho. Tem que ter paciência, se for para cair para a Série B, tem que acompanhar o time onde for e que o ano que vem será melhor. Tem que juntar os cacos, que deu errado e que não deu. E voltar mais forte ano que vem, quem sabe, consegue subir já no primeiro ano para a Série A. Porque está difícil, o Cruzeiro não consegue mais subir. Tem outros times também que estão pelejando. Mas se o Grêmio tem um bom time, acredito que vai subir tranquilamente. Mas com baderna e com quebra-quebra vai ser difícil. O Grêmio vai ser prejudicado, vai perder 10 mandos de campo. Então é isso aí, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho